Eu não sei se o que vou dizer é exatamente o estado de espírito do José Pacheco Pereira, mas quando me deu explicações sobre a importância do tema, percebi que de alguma forma ficou indignado com o que viu no relatório, isto é, com os comportamentos descritos no relatório. Quer dizer, eu, como sabem, tenho sempre chamado a atenção aqui no programa, pode-se ver as gravações, porque no meu entendimento não havia clareza, transparência, como agora se diz, nos processos de privatização, e que com o tempo se iria saber cada vez mais coisas, e infelizmente é daquelas coisas que a realidade tem vindo a dar-me cada vez mais razão. Este relatório é de tão grande gravidade que num país sério, na Alemanha, no Reino Unido, num país sério, o governo emitia-se, porque o que o relatório diz em substância é esta coisa muito simples, o governo não acautelou os interesses nacionais. Quer dizer, dizer isto, de um processo em que o governo está envolvido, é dizer tudo. Depois dá-me-nos exemplos porque é que não acautelou o interesse nacional. As empresas foram subavaliadas, houve contratação de consultores que, em alguns casos, funcionavam do lado do governo e do lado do interessado comprador, houve contratação de consultores amigos que, em princípio, não deveriam ou estariam impedidos de participar no processo, houve todo um conjunto de práticas que, na realidade, num país civilizado, insisto, nós é que já perdemos esta mínima noção do que é a razão pública. E a razão pública implica que um governo que tem um tribunal superior, é certo que não tem poderes, pelo menos neste caso, limita-se a exprimir publicamente a sua indignação, porque este relatório tem bastante indignação. O que ele diz, em substância, é duas das mais importantes privatizações, que é esta sobre a qual ele trabalhou, não sei o que é que vai dizer das outras, a EDP e a REN, foram feitas contra o interesse nacional, ou seja, contra o interesse de Portugal. Não é possível dizer pior? Claro, depois há uma... Isso não está lá. Não, quer dizer... Ah, não está? Eu posso... Nem de perto nem de longe. Nem de perto nem de longe foram subavaliadas, houve perda de dividendos que não foram calculados, foi contratada uma empresa à Pirela que não devia nem podia ser contratada, houve dupla contratação de pessoas que serviram como consultores de governo e como consultores dos compradores, processos, houve claramente, por exemplo, processos em que houve deliberadamente processos destinados a baixar o preço das empresas por parte do Estado, no sentido de garantir que elas sejam facilmente vendidas, há documentos que foram sonegados ao Tribunal Constitucional, no caso das empresas com interesse estratégico, o que está aqui dito é que o governo, como aliás eu tenho dito aqui várias vezes, procedeu de má fé, primeiro vendeu-as e depois aprovou a lei que devia ter aprovado antes, que impedia a sua venda. Quer mais do que isso? A renda. Acho que acho que isto é bom para o governo. Se você me pergunta, eu respondo, não é sim. Não é sim? Já vai na minha vez, já vou ver. Quando chega à sua vez, eu entretanto leio várias partes. Não, 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 isto é absolutamente inaceitável. Inaceitável. E o que se faz é sistematicamente uma lavagem do governo nestes comportamentos. O que nós vamos saber, daqui a dois, três anos, sobre as privatizações, vão colocá-las ao nível das PPPs e vão colocá-las ao nível dos contratos swap e vão colocá-las ao nível de muitas das coisas que nós hoje vemos como muito negativas, já sabemos que não todas, mas a maioria, e nessa altura já é tarde, que o governo já cá não estará, mas nós vamos olhar para elas da mesma maneira. Este relatório, o Lobo Xavier pode fazer os exercícios que quiser, ele é aborrecido de ler, mas eu não me importo ler partes que aqui estão, aliás, tenho-as aqui todas marcadas, li-o com muita atenção. Sei que é pior. Este relatório, este relatório é uma acusação direta ao governo não cuidar dos interesses nacionais. Pode contestar, Lobo Xavier.